Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Afro, o seu podcast semanal que fala sobre cultura afro-brasileira, empreendedorismo negro e também as vivências de sucesso, os pernitos da comunidade preta enfrenta. E lembrando que esse episódio tem o apoio da VBAfro, que é uma venture builder criada para acelerar negócios e startups de empreendedores negros. E recebendo aqui hoje, em nosso estúdio aqui, aqui no Rio de Janeiro, depois de uma temporada que a gente trabalha em Brasília, voltamos para o Rio agora, a Angélica Zago. Não falei errado para não cometer bullying como você falou comigo, hein? Certíssimo, Angélica Zago. Só quatro letrinhas, super fácil, né? Mas não tem problema não, chama de Angélica que está tudo certo, não tem como cometer erros. Gente, muito obrigada pelo convite, eu estava ansiosa querendo que chegasse logo o dia, chegou, um prazer enorme, então vamos bater um papo bem legal. E você lembra como é que a gente conversou a primeira vez? Como é que foi o nosso primeiro contato? Eu mandei uma mensagem por inbox, né? No Instagram? Exatamente, no Instagram, na verdade, a ideia era o quê? Na verdade, vender a pauta dos meus clientes, e olha só, e eu estou aqui, isso é ótimo, né? Isso é ótimo, Angélica, seja muito bem-vinda, tá? Aqui a casa é sua, se quinta-se muita vontade mesmo. Gravamos já com um cliente seu, que foi sensacional, o episódio com ele, com o Hudson Batista, foi muito, muito bom. Até falei com ele, tem que voltar aqui, porque não deu para a gente conversar metade da pauta, falei, cara, estou muito frustrado com o episódio, ele ficou meio assim, falei, não, frustrado, porque ele falou só 5% da pauta. Mas rendeu muito, foi muito bacana com ele também, e eu tenho certeza que hoje também vai ser daquele mesmo jeito. Ah, vai ser sim, o Hudson é maravilhoso, e o bate-papo com ele flui de uma maneira gostosa, né? Então, é sempre bom, e tem que ser assim, né? Tem que ser espontâneo, leve, eu acho que é dessa forma, com toda certeza, o bate-papo hoje vai ser bom também. A gente fala assim, né? Se não for para divertir, não vale a pena. É isso. A gente nem liga a câmera aqui, na verdade. É verdade, verdade. Quem é a Angélica Zago? Nossa, é difícil, né? Pois é, eu tinha que ter me preparado. Eu acompanho, sou fã, mas não me preparei. Na verdade, assim, eu sou muitas, eu sou calmaria, eu sou tempestade, mas uma coisa que eu acho que me define muito, assim, eu sou muito amiga dos meus amigos, aqueles amigos da infância, então eu gosto de ter essas pessoas por perto. Lógico que Novas Amizades é maravilhoso, eu estou sempre fazendo, mas eu acho que a base é a essência de tudo, eu estou sempre ali muito juntinha, porque na hora que o bicho pega, a gente tem que estar ali conectado com a nossa base, com a nossa raiz. Eu sou uma empreendedora, que começou a empreender, na verdade, não porque eu sonhava com isso, foi de uma forma muito... E agora, o que eu vou fazer? Estava trabalhando, o contrato acabou, CLT, resolvi empreender do nada. Então, assim, não me preparei para isso, foi meio que no susto, vamos levando, vamos ver como é que vai fluir. E eu acho que essa é a Angélica, que gosta de samba, muito carioca, torcedora do Flamengo, é, Mengão, rubro negro, que ama samba demais, torcedora da Vila Isabel ali, azul e branco, meu coração bate ali no ritmo de uma bateria de escola de samba. Olha, a gente está gravando esse episódio na semana que antecede o primeiro jogo da final entre Flamengo e São Paulo. Eu sou São Paulino. Sério? Sério, sério. Sou São Paulino. O que será que vai dar, hein? Talvez vai dar uma treta aqui na entrevista? Talvez. Não. Também vai discutir? Talvez. Então a gente corta algumas coisas? Talvez. Não faça isso. Mas que bacana, você falou a questão da amizade, que gosta muito de ser amigo de seus amigos, qual é o seu sigo? Eu sou libriana. Ah, tá, porque eu sou sagitariã, eu já ouvi isso outro dia. É? É, que também tem essa característica também. Então, eu sou libriana, último decanato, então quase chegando ali no escorpião. As pessoas costumam dizer, né, que libriano é aquela pessoa muito indecisa e tudo, e quando eu ouço isso, eu falo, gente, não é minha característica. De repente, librianos do primeiro decanato, segundo, terceiro decanato, pelo menos eu não tenho essa não. Eu sou bem rápida na tomada de decisões, sou muito objetiva, eu acho que às vezes até demais, nem todo mundo às vezes está pronto, né, para ouvir o que você tem para dizer, essa coisa de ser objetivo demais, mas essa sou eu também. Você falou que começou a empreender por necessidade, né? Foi. Com a maioria das pessoas pretas, né? Sim. É, na verdade, assim, sem preparação, eu já tinha tido, na verdade, na faculdade, uma matéria de empreendedorismo, mas nessa época, eu não pensava, entendeu? Aquela coisa foi, assim, meio que é um passão. Eu estive na faculdade, ok, mas não pensava nisso, não me programei para isso. Na verdade, isso ainda é um desafio para mim, né, porque na maioria das vezes, a gente começa a empreender por uma necessidade, ou sem saber que rumo, que caminho que eu levo agora. Então, assim, sem ter uma estrutura, geralmente começa assim, né, você não se preparou, não estudou para isso, não tem uma estrutura financeira, absolutamente nada, você começa do zero, sem saber como fazer. Então, foi dessa forma que eu comecei, né? Eu saí de CLT, acabou o contrato, o que eu vou fazer? Naquela ocasião, eu me juntei com uma amiga em sociedade, falei, vamos começar a fazer assessoria de imprensa? Vamos, vamos. Ela tinha, na verdade, o domínio um pouco mais da profissão. Eu já trabalhava com comunicação, mas não fazia assessoria de imprensa, mas eu tinha os contatos, porque vinha do carnaval, já atuava desde 2004, e foi assim que, na época, a gente se juntou. Essa assessoria não tem mais, mas ela está sempre ali muito perto da agência e tudo mais, sempre junto, né? Então, foi assim, com esses perrengues. E por incrível que pareça, eu comecei, justamente, o primeiro cliente da assessoria foi um empreendedor da área de carnaval, né? Ele tinha um ateliê, então, confeccionava roupas para carnaval, fazia roupa também, não só de carnaval, de casamento, então, o primeiro cliente foi esse. Então, eu digo que, assim, um da, na verdade, dos nossos, ainda é, né? Dos nossos objetivos, de não perder esse foco, de atender o pequeno, sabe? O pequeno empreendedor. Então, ou o artista no início de carreira, sem muita prospecção na mídia, porque essas pessoas, na verdade, não têm aporte financeiro para contratar uma assessoria, né? Sim, sim. Você falou que você tem uma ligação com o carnaval, então. Total. Total com o carnaval. Total. Então, assim, também com a assessoria, você deve conhecer pessoas dentro do carnaval, dentro das escolas e tal. Sim, o que que acontece? Eu sou filha de sambista. Antes de começar, antes de gostar de carnaval, eu sou filha de sambistas, né? De compositor de escola de samba. Meu pai era compositor de escola de samba. Compôs para o Estácio, enfim, em outras escolas também. Era mangueirense. Eu, na verdade, eu digo que eu fui mangueirense até mais ou menos ali 2008, por influência dos meus pais, até que eu chego na Vila Isabel e me torno Vila Isabel, né? Então, hoje, eu sou... Ele costumava dizer que eu sou... Vira casaca, né? De mangueira passei para a Vila. Sim. Mas, assim, conheço muitas pessoas porque eu começo a trabalhar com carnaval na mesma época que eu estou estagiando. Ah, entendi. Carnaval. Então, assim, em 2004, eu ainda na faculdade, fui parar na Roquete Pinto para estagiar e, por incrível que pareça, era um programa de carnaval. Que legal. É, e daí eu nunca mais saí, nunca mais parei de trabalhar no carnaval. As férias, no período de carnaval, viagens, isso não acontece mais desde 2004. E, graças a Deus, por isso. Não, eu pergunto, não sei se você percebeu, mas eu estou querendo aqui, costurando aqui, porque eu estou querendo vir no carnaval no Rio de novo, para se passar por cair, né? Ingressas já não é tão acessível assim, não é tão fácil conseguir ingressas, acaba muito rápido e tal. Entendi. Aí, pessoas que crescem pessoas, que crescem pessoas, de repente, né? Um camarote, quem sabe, né? Não, não, camarote não. Não gosta de camarote? Sabe por quê? Não, eu fui esse ano. E eu fiquei, assim, até um pouco chateado com o que eu vi. Triste com o que eu vi. Por quê? Porque a escola de samba passou na avenida, e, assim, o samba comendo solto ali, aquela coisa maravilhosa na avenida. Estava num show no camarote, que não tem nada a ver com o samba, e a galera lá no dedo do show, e, assim, o pessoal muito mais preocupado de tirar fotinho, que curtia aquele momento ali, sabe? É verdade. Aí eu falei assim, poxa, não é pra isso, cara, você paga a cara pra estar aqui, pra ter uma visão privilegiada da avenida, e você tá lá em cima, dentro de um show sertanejo, muitas vezes, por exemplo, tá rolando ali, não é do samba aquilo ali. Não. Então, meio que, glamourizou de uma forma, aliás, vou usar a palavra da moda, assim, tá Nutella. Tá Nutella, não tá a raiz, assim, sabe? Ainda se fosse um samba rolando no camarote, beleza, mas nem assim também, eu acho que nem deveria ter música no camarote. Você tá ali com uma visão privilegiada, com open food, open bar e tal, aquela coisa toda, mas, poxa, você tá na Sapucaí. É verdade. Eu gosto de sentir o clima, gosto de ouvir a bateria ali, passando, pulsando, o coração batendo, mas o que que acontece, né? Hoje em dia, precisa atender diversos tipos de públicos. Sim. A verdade é essa. Então, nem todo mundo tem essa visão que você tem, que eu tenho, que, de repente, quer ficar ali, ó, debruçado mesmo ali, quase na avenida, vendo a escola passar, né? Porque, hoje em dia, o que acontece, infelizmente, o que acontece na Sapucaí, não é mais uma festa pro povo, porque o povo não pode pagar. É caro. Exatamente. Então, o povo, na verdade, ele comparece quando? Nos ensaios técnicos, aberto, porque é de graça, aí o público comparece, entendeu? Porque ele pega ali, ó, leva a bebidinha dele, e tá tudo certo, reúne a família, tá todo mundo curtindo. Mas, no dia do carnaval mesmo, os quatro dias, né, de carnaval, fica complicado, entendeu? O povão não tem acesso. Até tem, no setor um, né, que você, na verdade, vê a montagem da escola, né, aquela coisa entrando, o clima ainda não tá ali, comendo solto, ou nos últimos setores, que aí você, o que que você vê? O povo chegando com meio palma de língua pra fora, porque já tá todo mundo cansado. E foi onde fiquei, porque eu não tinha pretensão, planejamento de vir e passar por cair. Eu vim pro carnaval no Rio, bloquinho e tal, e aí, no dia, no domingo, eu falei, vamos lá, vamos lá. Aí, curte o ingresso com o cambista, na porta ali da, da avenida, né? Sim. E só tinha pra um setor, que era o último setor, até do recuado e tal. É horrível. E aí, eu curti bastante aquele momento ali, sabe? Porque é muito legal, assim, você vê na TV, pô, você tá ao vivo ali, assistindo aqui ao vivo. É lindo. E é bem diferente. Mas você falando essa questão aí, que não é pro povo, é ontem, quando eu cheguei aqui no Rio, eu tava, peguei um Uber, pra ir pro hotel, e aí, eu, no trajeto, ele passou pelo Maracanã. Sim. E a gente passando sobre futebol e tal, aí eu fui até perguntando, o que você acha desse novo Maracanã? Eu falei assim, isso não é Maracanã não. Isso é outro estágio. O Maracanã foi demolido, praticamente, né? Depois que reforma o Maracanã e tal, no tema geral. E a gente foi conversando sobre isso, que como as produções culturais no Brasil hoje, elas acabam sendo muito mais elitizadas, porque o povo parou de ir. É o caso do carnaval, é o caso do futebol. Como a gente falou, vai ter Flamengo e São Paulo agora. Tem ingresso encalhado pro Maracanã. Eu fui vendo uma reportagem, 4.015 reais de ingresso. É impossível, né? O visitante do torcedor São Paulo, quem quiser vir ver o jogo, é 700 reais de ingresso. É completamente fora da realidade. Você está litizando as coisas, sabe? Sim. Eu concordo plenamente. Infelizmente, né? O carnaval, que é uma festa tão popular, vem gente do mundo inteiro e, na verdade, as pessoas que são a base ali, que é o povão, ele pode até curtir um bloco, mas ir na Sapucaí, se não for nos acessos na arquibancada 1 ou nas últimas, infelizmente, ele não tem como passar por ali. A não ser que passe desfilando, mas assistir, não tem como. Camarote, então, descarta. E sem contar que tem uma outra questão que eu sempre levanto, que é as arquibancadas, elas são completamente desconfortáveis, né? Não, total. Então, assim, tem gente que leva almofadinha e tudo mais, mas ainda assim, você vê a primeira, você vê a segunda, na quarta, você está cansado, está durmente. No meio da três segundas estava durmente já. Pois é, é nesse nível. E quando chove? Gente, você bota uma capa e ainda assim, não resolve nada. Não, não resolve nada. Dependendo da chuva, esquece, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter um olhar mais cuidadoso, entendeu? Porque senão você, se a intenção é afastar o público, o povão, eles estão indo para o caminho certo. Sim, sim. Entendeu? Se a intenção é essa, se é relativizar mesmo, né? É, mas infelizmente é lamentável, lamentável. Porque na verdade, eles deveriam fazer ou ter políticas públicas para aproximar, né? E não dispersar. Sim, sim. Todo mundo gosta de curtir um bloco às sete da manhã. Eu sou uma. Não me convido, eu não vou, gente. Entendeu? Trinta e seis graus aqui na nuca. Não, não curto. Agora, se eu cair, aí não tem jeito. Aí eu já gosto bastante. Quando eu vim, eu fiquei hospedado na casa de um amigo meu, do William, que está aqui no estúdio aqui, que é parte da nossa produção aqui do podcast. Fiquei na casa dele. O William acordou oito e meia da manhã para ir para o bloco. É assim, é até desalegante para o convidado, né? É, acordar às sete da... Oito e meia da manhã para ir para o bloco. Acordou? E ele estava com ânimo? Estava, assim. É desalegante, não é? Eu acho. Nossa, eu não voltava nunca mais. Mas eu volto, eu voltei. Eu voltei. Brincadeira. Mas, a gente voltando aqui agora à sua profissão como assessora, né? De comunicação e tal. Você falou que você tem muito cliente que é do início. É, um dos meus, dos propósitos da agência é justamente atender o pequeno empreendedor. E aí tem diversos desafios, né? O primeiro deles é você fazer com que ele entenda o que é essa profissão e o que ela faz. Sim. Né? Essa é a primeira coisa. A segunda é entender também que esse trabalho requer um pagamento, não é de graça. Sim, sim. Não existe amor frio grátis. Não. Não existe amor frio grátis. Né? Não tem como. Então, assim, é complicado, mas eu acho que é um movimento necessário, sabe? Se fazer entender. Mas, apesar dos desafios, eu sou apaixonada pela minha profissão. Ah, imagino. Então, só para aqui no ponto aqui, Angélica, porque você conta a história verdadeira que eu fiquei na casa de uma semana também, né? Ficou uma semana? Na casa dele. Também é deselegante da minha parte também, né? Ficou na casa de alguém hospedado. Foi deselegante da minha parte também ficar lá esse tempo todo. É verdade. É. Uma semana, muito tempo. Não, mas olha, depende se você ficou... Eu acho que, assim, não tem problema em receber hóspedes, mas dependendo do prazo, o hóspede já deixa de ser hóspede a quase morador. Exato. Uma semana é muito tempo, né? E aí, a partir do momento que passa a ser morador, tem que dividir as contas. Não, mas eu fui embora antes dessa parte. Ah, não, mas aí não pode. Voltando aqui, o que exatamente envolve o seu trabalho para artistas negros ou você não faz essa distinção, por exemplo, você quer atender o público negro? Não, quer atender qualquer pessoa que esteja começando a carreira. O que é que... Como é que é o seu trabalho nesse sentido? É bom você tocar nesse ponto, porque, na verdade, assim, um dos meus... Eu acho que, na verdade, o meu sonho era trabalhar com profissionais, artistas ou empreendedores negros, especificamente. Hoje em dia, eu atendo quem chega, entendeu? Mas eu gostaria muito de voltar um pouco mais para o lado artístico e para profissionais, para artistas negros, sabe? Porque, na verdade, hoje em dia, ah, chegou na agência, eu vou atender, entendeu? Mas eu gostaria de focar um pouco mais, né? Mas temos uma gama enorme de assessores. Então, quer dizer, às vezes também não tem jeito, né? Eu não posso também fazer, ah, não, eu só vou atender aqui e não vou atender desse lado porque eu preciso ter capital, preciso ter cliente, preciso fazer essa, sabe? Preciso fazer isso girar, sabe? Mas é um movimento. Quando eu tenho a oportunidade, primeiro que me deixa muito feliz, né? Eu me reconheço e eu... A minha entrega não é que ela não vai ser 100%. Ah, para branco vai ser tanto e para o negro... Não, a entrega vai ser 100%. Mas eu te confesso que me dá um prazer maior em poder atender um profissional negro e alguém que eu me identifique, alguém que eu possa ajudar, porque eu sei que a caminhada dele vai ser... Não vai ser igual a do branco, obviamente. Então, as dificuldades são maiores, falta oportunidade. Então, se eu puder ter essa entrada e viabilizar esse acesso, ajudar a construir essa imagem, essa reputação, sabe? Positiva na mídia, eu faço com muito amor e muita satisfação. Mas eu quero muito, é um sonho. Ah, você gostaria de atender só o público negro? Eu gostaria. E quero muito que esse público chegue, sabe? Que eu possa direcionar, sabe? Esse atendimento voltado especificamente para esse nicho. Maravilha. Jelico, o papo está excelente. Vou fazer uma grande pausa agora para o comercial. Mas antes disso, deixa um recadinho aqui para você que nos assiste. Inscreva-se no canal do Voz Afro. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, ative a notificação. Siga a gente também no Instagram como arroba podcast Voz Afro e no TikTok como arroba Voz Afro. Voltamos já já para o segundo bloco aqui do Voz Afro. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do podcast Voz Afro, conversando hoje com a assessora Angélica Zago. E lembrando que esse episódio tem o apoio da VBAfro, que é uma Venture Builder, que está pronta para acelerar startups de pessoas negras. Então, leia o QR Code na tela, conheça um pouco mais sobre o trabalho da VBAfro. Angélica, quais são os principais desafios que você encontrou quando começou a empreender? Começar a empreender sem nenhuma estrutura, já começa por aí, né? Na verdade, saber qual caminho seguir. Então, assim, falta estrutura financeira, você não tem cliente nenhum. Na verdade, você tem ali a vontade de fazer acontecer. Mas como é que você começa a fazer acontecer se você não tem estrutura, né? Você precisa, enfim, de uma logo, você precisa de clientes, você precisa de tudo. Então, eu não tinha nada. Eu tinha única e exclusivamente a vontade. E aí, como é que começa? Começa com um único cliente. Mas se você começa cobrando, né, um valor de uma assessoria de imprensa sem ter um portfólio, o cliente não vai querer pagar. Por mais que você conheça, de repente, do oba-oba, sabe? Mas ele não conhece o seu lado profissional. Pode conhecer de outras atividades, mas não de assessoria de imprensa. Então, assim, foi bem difícil. E essa questão também de você entrar num negócio, né? Já ele em sociedade, parceria, gente, para fazer sociedade requer muito cuidado. Porque às vezes vocês são amigos e aí na amizade dá muito certo, mas no negócio não. Então, você ter maturidade para saber separar isso também. Demorou um tempo, né? A Angélica de hoje é diferente da Angélica de 2016, que começa a empreender com muitos sonhos, saindo de uma CLT, mas sem saber como que isso ia acontecer. E durante muito tempo, eu fiquei dividindo. Ah, saí de CLT, abri agência, depois voltei para o CLT e fiquei trabalhando ali CLT e agência. Ainda com poucos clientes. Então, assim, é difícil até você fazer, na verdade, conseguir fazer um caixa, para respirar. Então, tudo isso é muito complicado. Então, se eu pudesse, assim, dar um... Na verdade, não é... É uma dica, né? Porque conselho dizem, né? Se desce, conselho não se dá, né? Então, uma dicasinha. Gente, eu acho que tenta se estruturar da melhor maneira possível. Hoje em dia, a gente tem aí no YouTube, sabe? Aula de tudo. Então, faz um filtro, se estrutura um pouco melhor, né? Não vai, assim, um tiro no escuro, porque senão fica um pouco mais complicado. E outra coisa, eu sei que quando a gente precisa fazer portfólio, a gente faz trabalho de graça, porque a gente, ah, eu quero montar um portfólio para vender, para mostrar. Mas quando a gente faz trabalho de graça, ninguém valoriza, sabe? Ainda que você cobre um valor abaixo do mercado, até conseguir fazer um portfólio, estar apresentável para vender. Mas de graça, gente, não vale a pena. Não vale mesmo. Por experiência própria, sabe? As pessoas não valorizam. Isso que eu ia falar agora. As pessoas não valorizam. Então, se você não se valoriza, e a partir do momento que você não se valoriza, quem é que vai valorizar? Ninguém. Esquece isso. Entendeu? Acho que uma coisa que eu fiz no início, eu fazia uma pauta única, sabe? Então, o que é isso? Eu cobrava um valor abaixo, e era para aquela pauta específica. Mas tinha um valor, não era de graça, sabe? Então, foi construindo dessa forma. Até você ter um portfólio, você ter maturidade para conseguir vender o seu trabalho de igual, sabe? De igual para igual. Suponhamos aí que eu precise de uma assessoria. Sim. Quais são os benefícios de eu ter uma assessoria hoje? São muitas, né? Então, a primeira delas é você ter visibilidade positivamente na mídia, né? Ajuda a construir essa reputação, essa imagem, né? Então, assim, eu digo, por um empreendedor que tem, por exemplo, um negócio, uma loja, né? Se você quer aumentar o seu ticket médio, você precisa ser visto. É uma verdade, né? É uma premissa. Se você não é visto, você não é lembrado. Então, você precisa se mostrar para o público. Então, você ajuda a construir essa imagem, né? Você pode ter, na verdade, um aumento do seu ticket médio, você passa a ter credibilidade. Então, na verdade, se você é um especialista e você quer ser uma referência, de que forma que você mostra para o público que você é uma referência. Você precisa estar nos veículos de comunicação e nos veículos de ponta, sabe? Hoje em dia, o podcast chegou com tudo, né? Então, assim, todo mundo quer participar. Os meus clientes ficam enlouquecidos, todo mundo querendo participar de podcast. Então, assim, isso ajudou a mudar a comunicação também, né? Tirar o foco um pouco dos tradicionais, das TVs tradicionais, né? E dos veículos, aqueles dos veículos mais poderosos que todo mundo quer participar. Porque quem chega hoje para a assessoria de imprensa já quer sentar na janela. Calma, gente. Que é a fama, né? É. Já quer a fama. Mas não é assim, né? Na verdade, a construção de uma imagem, ela se dá de forma diária, sabe? É um passo de cada vez. Então, é impossível. Ah, eu comecei a assessoria hoje. Amanhã eu estou em todos os veículos, sou famoso. Não. E a ideia nem é ser famoso, é construir uma imagem gradativamente. Entendeu? É isso. E isso, a gente já conversou com o Hudson mesmo, em relação a isso, né? Que ele fala assim, até que quando chegou aluno lá na escola de atuação e tal, no teatro, já chega querendo a fama. É isso. Já chega querendo a fama. Porque, na verdade, eu acho que está invertido um pouco, né? As pessoas não querem a profissão pela profissão. Ela quer ser famosa, ela não está preocupada em atuar, em, sabe, um bom trabalho, desenvolver um bom trabalho. E isso não é de hoje, porque eu estou lendo o livro da Viola Davis, a biografia dela. E ela fala sobre isso há anos atrás já. Que era assim, que muita gente estava preocupada com a fama, com o glamour, com a grana que ganhar, mas não construiu uma carreira em si, sabe? E hoje a gente está num mundo digitalizado, que é aqui, ó. É. É tudo pelo like. Exatamente. É tudo pelo engajamento. É. Então... Não, e tudo assim, ó. As pessoas querem um toque de caixa e não se constrói dessa forma, gente. A partir do momento, tudo que, ah, de hoje para amanhã tem resultado, desconfia, sabe? Ah, eu quero malhar. De hoje para amanhã o músculo vai crescer. Não vai, gente. A mesma coisa é a assessoria de imprensa, sabe? Por outro lado, eu acho que uma queixa que eu tenho, e aí é um puxão de orelha, é com os meus clientes, e não só com os meus, que eu acho que também é preciso ter uma parceria por parte dos clientes, né? Seja ele empreendedor, seja ele artista, profissionais liberais, que é o seguinte, saiu na mídia. Saiu na mídia porque o assessor trabalhou para isso, né? Sim. Então, nada mais justo que marcar o assessor nas postagens, porque, na verdade, o cliente também quer demonstrar que ele é um especialista, que ele é referência, e às vezes ele ainda não é. Essa construção está sendo feita, mas está sendo feita porque ele tem a parceria, um profissional trabalhando em prol da imagem dele. Então, eu acho que isso precisa ser construído juntos, e ele precisa marcar, sim, o assessor, a agência, enfim, quem desenvolve esse trabalho, sabe? Eu acho que da mesma forma que o assessor precisa marcar ali também, divulgar os clientes, eu acho que é uma mão de via dupla, sabe? E seus clientes que vieram aqui, e os que vão vir ainda, você pode até falar com eles, que vão ser vistos por mais de um milhão de pessoas, porque não é só o YouTube, tem a TV também, tem o canal empreender. É isso. Então, é muita gente assistindo, muita gente te vendo ali, vendo essa construção de imagem e isso ainda acontecer, né? Sim, exatamente. E a coisa é gradativa também, não é do nada. É. Outra coisa que eu te perguntar, tem uma diferença de trabalhar com artistas negros, tem que ter uma estratégia diferente, tem que ter uma pegada diferente com eles, por conta do mercado mesmo, que ainda é muito, talvez, elitizado, embraquecido em alguns pontos, principalmente na parte cultural, embora a gente tenha visto um movimento muito grande hoje de aquilombar alguns ambientes, empretecer ambientes. Sim. Mas, com o artista negro, é diferente o trabalho mesmo? Tem que ter... Aliás, tem mais trabalho, digamos assim, para você conseguir encaixar ele na mídia, construir uma imagem de forma mais rápida? É. Ainda que hoje, como você falou, tem mudado, graças a Deus, positivamente, eu acho que o primeiro de tudo, eu acho que é aquela conversa franca, quando o cliente chega, porque alguns veículos vai ser um pouco mais difícil, tem clientes que, às vezes, não tem entrada, você acha que a pauta é maravilhosa, e o cliente... E o veículo, não, não é o perfil. Sim. Então, assim, tem uma dificuldade maior? Tem. Tem. Ainda assim, tem, sabe? Mas eu acho que é preparar esse profissional para isso, ele tem que estar preparado, sabe? Porque, de repente, o fato de não ter conseguido emplacar, não entrar agora, isso não quer dizer que, de repente, daqui a um mês, isso não vira, ele não consiga entrar. Então, tem que estar preparado para isso, e a gente formatar a pauta, a estratégia, da melhor maneira possível. Mas eu acho que o assessor também sabe, ele sabe quais são os veículos com mais dificuldade. A gente também tem que direcionar, obviamente, para onde a gente, primeiro, para onde a gente sabe que vai emplacar, é o perfil. Na verdade, os veículos, as editorias, têm o perfil. Então, assim, você vai trabalhando, obviamente, primeiro esses perfis que você sabe que tem tudo a ver e você vai conseguir emplacar, e o outro você vai mudando. A dificuldade existe, ela é real, mas a gente não pode parar ou, de repente, bloquear por conta disso. Não, eu acho que é pé na porta, vamos embora, porque não tem como retroceder. É para frente, avante. Uma curiosidade que eu tenho em relação à sua profissão, a parte de assessores, como que chega para vocês aquele momento de gestão de crise? Tipo, o cara fez uma besteira, aprontou, e aí, tem que gerir essa crise agora. Como é que é esse rolê, assim? Fala assim, cara, que merda que esse cara fez? Por que fez isso? Por que essa pessoa fez isso? Agora tem que toda a gestão de crise para fazer aquilo ali. Como é que é esse trabalho? Então, tem, na verdade, o gerenciamento de crise, nem toda assessora faz gerenciamento de crise, tá? Ah, é? É, nem tudo. Eu achei que era. Não, não é pelo seguinte, porque não é algo tão fácil assim de você conseguir contornar, né? Depende, se for um artista, for completamente, que está na mídia toda semana, negativamente, imagina, para começo de história, que aquele ali tem que cobrar quatro vezes mais, porque o trabalho que ele dá, não é? Eu, na verdade, nunca passei, nunca cheguei a passar por esse... Eu te pergunto, se você teve algum caso assim? Não tive, os meus clientes são muito light. Eu conheço assessores que pegaram assim, pauleira, brabeza, porque, primeiro de tudo, o cliente, ele precisa estar receptivo para o que o assessor vai pedir para que ele faça, para que ele execute, entendeu? Porque, na verdade, nem sempre abafar o caso ou não responder é o melhor caminho. hoje em dia, com a internet aí bombando, tudo aqui, acesso de um clique, na verdade, você precisa encarar o problema. Eu nunca tive esse problema, nunca passei, porque meus clientes são bem tranquilos, mas eu acho que o primeiro de tudo, analisou, identificou, eu acho que é conversar com o cliente, entendeu? E expor, na verdade, chegar para a mídia e conversar, porque se você abafar e o cara está muito cagado, desculpa a expressão, não adianta, não tem jeito, entendeu? Precisa falar, tem que falar. Agora, se for toda semana, a gente demite o cliente, porque às vezes você precisa demitir o cliente, porque não tem mais jeito. Tem gente que não tem jeito. É, mas aí tem outra questão também, como eu falo uma hora a pouco, isso aqui, está tudo bem acessível, para muita gente, muita gente da nossa população hoje. E tem uma questãozinha aqui que tem os caça-cliques, e aí tem o site de fofoca, que pode lançar uma coisinha aqui que não é verdade. Pode. Como lidar com isso também? Porque, às vezes, o cara não fez nada, a pessoa não fez nada, às vezes nada, mas o site de fofoca, sem apurar nada, em busca do clique, foi lá e soltou. Como lidar? Acontece muito, né? Sim, sim, acontece. Na verdade, quem gosta de, falem mal, mas falem de mim, vai estar achando, vai estar gostando, né? Sim, sim. Mas eu acho que o assessor, nesse caso, ele se posiciona, entendeu? Saiu algo que é inverídico e tudo mais, pede direito de resposta, primeiro você pede um direito de resposta, se isso não acontecer, você aciona o jurídico, o jurídico está aí para isso, uma maravilha, entendeu? primeiro a gente tenta resolver o problema de uma forma amigável, direito de resposta está aí para que o veículo dê o direito de resposta, não, isso é uma inverdade e eles precisam publicar, não publicou, aciona o jurídico, o que não se resolve na conversa e na paz, se resolve da forma, exatamente, na justiça. Mas e aí tem outro caso também que eu já vi acontecer com alguns artistas e tal, que vem a notícia gigantesca de primeira página no site e tal, aquela coisa toda, aí, mentira, errado, tem que retratar, uma retratação da onda de rodapé, aquela chamadinha ali, cumpriu, cumpriu o que tinha que fazer, tinha que retratar, mas não é na mesma proporção. Não é, mas de modo geral, nunca é na mesma proporção, entendeu? Mas eu acho que aí, nesse caso, pode-se trabalhar aliado ali com o advogado, sabe? Ah, não, não atendeu, entendeu? E aí o advogado entra, você conversa com o advogado, expõe, e aí o advogado vai acionar, entendeu? Então eu acho que é um trabalho em conjunto, porque na verdade a retratação, ela não vai ser no tamanho do texto, não vai ser, entendeu? Infelizmente não, porque na hora de falar em verdade, na hora, né, de... Caçar o clique? É, eles não pensam, entendeu? Joga, não apura nada, muitos não apuram, né, com a quantidade de veículos que a gente tem hoje, então eles querem o quê? Querem um like, querem um compartilhamento, eles querem causar, né, querem causar, mas depois, quer causar? Tudo bem, mas depois tem que, vai aguentar a rebordosa, entendeu? E às vezes um publica e os 20 replicam o que foi publicado, né? Acontece muito isso também. É, porque ninguém apura nada, né? Ninguém quer saber se é fake news, mesmo com todas as campanhas, para ter cuidado, no WhatsApp, gente, não replica informação que vocês não sabem, se é verídico ou não, ninguém está preocupado com isso, entendeu? É muito mais fácil, clicou ali, compartilhou, faz lista de transmissão, manda, entendeu? E o WhatsApp, então, de grupo de família, né? Eu já não faço parte, não fala isso, não me coloca, não, eu já não faço parte, não faço, não faço, gente, porque as mensagens que eles mandam, é bom dia, boa tarde, boa noite, é oração, é, não, não sei, não, gente, não dá, é missa, é tudo, não, 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 não. Pensando pela paz. Aqui, como é que o seu trabalho também pode ajudar em casos de racismo dentro dessa indústria do entretenimento? Pode ajudar muito, né? Porque a partir do momento que isso acontece, é, aconteceu com o cliente, na verdade, a gente vai colocar a boca no trombone. Sim. Né? Eu tive uma cliente, na verdade, ela chegou pra mim depois que o caso aconteceu, ela passou por uma outra assessoria antes, que ela é uma biomédica, e ela foi ao dentista, e chegando lá, ela com cabelo black, maravilhoso, não tinha touca pra ela. Então, pegaram um saco preto de lixo e colocaram. Isso repercussou, repercussou, muito, né? Ela chegou na minha agência depois disso, então, a assessoria botou a boca no trombone, entendeu? Foi TV, foi online, foi impresso, tudo, porque não pode, gente, é inadmissível. Em 2023, a gente ainda tá passando por isso, ter que falar sobre isso, não tem jeito, tem que falar, porque eu acho que é só promovendo o diálogo e ações, que isso, sabe, a gente vai caminhar. Claro que já melhorou muito, mas ainda tem muito chão pra percorrer, sabe? Eu tenho uma filha de 10 anos, eu gostaria eu que ela não passasse por isso, mas infelizmente, sabe, eu vou morrer e isso aí não vai ter melhorado, não na proporção que eu gostaria. Então, é botar a boca no trombone, é amplificar as vozes dessas pessoas que passam por essa problemática, sabe? Então, assim, se eles não conseguem se conscientizar de que isso é crime, não pode, a gente coloca a boca no mundo e mostra que tá errado, não pode, entendeu? Eu acho que é utilizar os recursos que nós temos justamente pra dizer, olha, foi feito, tá errado, qual é a punição, o que vai acontecer, eu acho que é isso. Maravilha. Eu quero falar agora com você sobre mídias sociais. Sim. como pode contribuir pra questão do artista negro, mas não agora. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, voltamos já já pro terceiro e último bloco aqui do Voz Afro. Estamos de volta pro terceiro e último bloco aqui do Voz Afro, conversando com a assessora Angélica Zago da Angel ou Angel, assessoria de comunicação? Angel comunicação ou Angel comunicação, como você preferir. Eu falei, ainda falei errado, eu falei Angel. É porque meu espanhol tá muito aguçado hoje, hein? Tá tudo certo. Né? O importante é te achar. É isso. O importante é te achar. O importante é te achar. Por favor, sempre. Angélica, uma coisa que eu ia te perguntar, a gente falou sobre, eu comecei a finalizar, né, o próprio passado falando sobre mídias sociais e tal, rede social, a gente tá falando aqui que é isso aqui, é um ambiente que as pessoas usam muito pra dar aquele up e também usa também pra acabar com a carreira de alguém também, né? pra aquele hate vir terrivelmente e tal. Falando especificamente do artista negro, como você acha que as redes sociais contribuem pra alavancar uma carreira? Porque assim, eu sempre falei assim, que eu acho que o marketing boca a boca é o melhor que há no mundo. No boca a boca você vai conseguir alavancar um negócio, uma carreira, no boca a boca você também acaba com a carreira de negócio. É. Ele é o melhor e o pior do mundo. Sim. Sabe? E a boca a boca hoje virou WhatsApp, virou Instagram, virou TikTok, virou e-mails, virou canais de YouTube, virou muita coisa. O boca a boca hoje virou, tá na internet, esse é o boca a boca. É. E muita gente acha que isso aqui é terra de ninguém também, né? Acha. Que chega aqui e tal, faz o que tem que falar, coloca um robozinho ali que ninguém vai te achar. Acham isso também. Como você acha que, que as mídias sociais contribuem hoje pra isso? Tanto pra alavancar uma carreira de uma pessoa e também o cuidado também pra não acabar com a carreira de alguém também. Eu acho que a primeira coisa, o primeiro ponto que a gente precisa falar, que não é terra de ninguém não, tá gente? Não é terra sem lei não. Tem delegacias específicas pra isso. Então não pensem em vocês, que vocês vão ali, vocês vão falar o que querem, justamente pra colocar no chão um profissional e vai ficar por isso mesmo. Porque se o profissional entrar, acionar juridicamente, vai ter retorno. Então não é dessa forma. Eu acho que a primeira coisa, todo e qualquer trabalho, seja nas redes sociais ou fora das redes sociais, ele precisa ter estratégia, sabe? Pra alavancar a carreira. Então eu acho que muitas pessoas, na verdade, vão fazendo isso de uma forma muito natural. Às vezes até sem saber, não tem uma estratégia, mas conseguem fazer isso de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais orgânica. Porque na verdade, assim, produz... Hoje em dia, todo mundo virou produtor de conteúdos, né? Então quer dizer, as pessoas vão ali produzindo e tudo mais, vão crescendo, é uma forma, né? E justamente o Instagram já cria ali algumas... Alguns caminhos pra produção de vídeos e etc. que faz automaticamente com que essa rede social, né? Tem a possibilidade de ir alavancando. Então ter um profissional, na verdade, um social media, alguém que por trás ali, na verdade, dando um embasamento, montando uma estratégia, um direcionamento, eu acho que é a melhor maneira de alavancar essa rede social. Agora é claro, tem profissionais que tem um pouco mais de dificuldade. Não gosta de produzir um vídeo, tem uma dificuldade de falar, que nem todo mundo consegue fazer isso de forma fluida. Então eu acho que o profissional, ele vai dando um direcionamento. Mas eu acho que um treinamento, uma boa conversa, eu acho que tudo isso faz parte, sabe? É importante, sabe? Entendi. E no momento, assim, de um profissional, mais uma vez, eu estou trazendo para o artista negro, que é o nosso rolê aqui, o Voz Afro e tal, estou buscando uma assessoria. Quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter ao escolher um assessor? Porque, assim, vou dar um novo, um outro exemplo do livro da Valola Davis, que a Valola fala que ela foi, ela estava numa peça, que ela estava participando e chegou um agente lá que queria ser agente dela, queria conversar com ela e tal. É a mesma agência que cuidava do Tom Hanks, por exemplo. Então, assim, já tinha cara grande nessa agência. Sim. E ela conta no livro que ela foi, fez vários testes, várias coisas, que a gente conseguiu os testes, mas não conseguia papel, porque era negra, retinta, não tinha corpo, não era magra, não tinha taços finos, enfim. Sim. E questões que aconteceu. Mas, assim, tem muitas pessoas que estão começando, assim, cara, se eu posso, às vezes, aquele pagar para trabalhar, sabe? Sim. Vou fazer o de alguma forma para ser agenciado para o fulano de tal, porque esse cara tem muito contato, essa agência tem muito contato, essa mulher, essa assessora, tem muito contato. Mas não se preocupa muito com a questão toda cultural por trás daquilo, né? É. Se eu sou ali só mais um totem, naquele momento ali, eu sou só mais um, eu estou ali para cumprir cota. então, assim, quais são os cuidados que um artista negro hoje, seja artista, empreendedor, que quer assessoria, ele tem que tomar cuidado ao momento de escolher esse profissional? É. Boa essa pergunta. Eu acho que a primeira coisa é ver as questões até um lado mais burocrático, né? Então, por exemplo, esse profissional, ele tem um site, né? Ele está ali, digamos assim, regularizado, tudo direitinho. quais são os clientes? Por exemplo, o profissional negro, se eu contrato, né? Uma profissional, uma assessora negra, obviamente, ela tem uma identificação comigo, né? Ela vai entender a minha trajetória, os meus anseios, sabe? As minhas dificuldades. Porque não adianta eu contratar um profissional que, na verdade, eu olho e não me reconheça, não entendo. Eu vou falar das minhas necessidades e ele não vai entender por quê? Porque ele está acostumado a trabalhar com profissionais brancos, que é um outro caminho, é um outro direcionamento, né? Então, eu acho que ver essa questão, ver, por exemplo, quais são os clientes que ele já atendeu. Ele tem experiência, já trabalhou com outros profissionais negros, sabe? E marcar uma reunião. Eu acho que, primeiro, é sentir, além de ver a parte burocrática, obviamente, rede social, o site, etc. Ele foi indicado? Foi indicado por alguém que você conheça, sabe? Eu preciso conhecer esse trabalho e eu acho que, depois disso, é uma reunião, é o olho no olho, sabe? É entender quais são os profissionais que ele já atendeu. São profissionais negros? São profissionais que atuam na mesma área que eu atuo? Sabe? Ver um portfólio, entender, sentir isso. Então, eu acho que isso é fundamental. Não dá para cair de paraquedas. Alguém me indicou. Alguém me indicou, foi maravilhoso, mas foi maravilhoso para aquela pessoa. Pode não ser maravilhoso para mim, sabe? Então, por exemplo, eu, na verdade, tenho esse cuidado hoje quando eu procuro médicos. Ah, eu procuro um médico X. Eu quero um profissional negro, porque ele vai me entender, sabe? Ele vai reconhecer, na verdade, quando eu falar sobre os meus problemas. Porque, de repente, um profissional branco, não. Então, eu acho que isso cabe também, não só para médico, para todo e qualquer profissional. Eu acho que esse é o cuidado, sabe? Eu acho que a cerejinha do bolo é a reunião presencial. Depois de tudo que você já viu, ah, você já viu o portfólio, viu o site, tudo mais, ah, foi para uma indicação. É a conversa, o olho no olho, ah, eu confiei, eu gostei dessa troca, eu senti, sabe? É confiança mesmo, sabe? Então, eu acho que é isso. Agora, a preocupação sempre. Primeiro de tudo, né? Sempre um pezinho atrás. Sim, sim. Para não se decepcionar. Outra coisa, o que o seu trabalho em si oferece mesmo para a pessoa, assim? Porque também tem uma questão que rola muito com a população negra, população periférica, que é a falta de preparo para lidar com a carreira, seja em qualquer ambiente que for, artístico, no mercado comum mesmo de negócios e tal. Tem uma dificuldade muito grande porque a gente não é ensinado a nada disso. Ninguém aprende na escola a gerir dinheiro. Sim. Ninguém aprende na escola, por exemplo, a ter gestão da sua própria carreira. O que você oferece no seu pacote de assessoria para o profissional? A gente não faz o gerenciamento da carreira. Mas uma coisa que a gente se preocupa muito, até porque eu já errei e por isso hoje eu já consigo ter uma maturidade melhor para lidar com certas situações, o profissional está preparado, por exemplo, para dar uma entrevista para uma TV, ele consegue falar de forma fluida, que não comprometa. Então, é um treinamento para falar numa TV, numa rádio, sabe? Como ele vai se comportar? Não é só, sabe? Ah, beleza, eu estou sentadinha, bonitinha, mas e a roupa? E a apresentação? Então, eu acho que esses mínimos detalhes, né? Que compõem, na verdade, o visual mesmo, a gente sempre tem muito cuidado, sabe? Então, direcionar, marcar uma entrevista para o veículo que aquele profissional está preparado para participar, porque ele vai sempre querer, ele vai querer participar de um podcast, ele vai querer participar de uma entrevista ao vivo na TV, mas ele consegue participar de uma hora de entrevista na TV? Ele consegue falar sem desviar o olhar? Ele consegue falar sem engasgar? Então, eu acho que esse todo o cuidado, na verdade, do antes, né? A gente tem, sabe? Para justamente não cometer esse erro. Ah, Angélica, você nunca cometeu esse erro? Já cometi. Eu já marquei entrevista na ânsia de querer, ótimo, é uma TV, e quando chegou lá, eu falei, caramba, essa pessoa, eu não percebi que essa pessoa não estava preparada. Então, hoje, eu tenho o maior cuidado. E eu deixo isso bem claro, mas quando eu faço uma entrevista ali, né, de iniciação antes do trabalho, eu deixo esses pontos muito bem esclarecidos. Eu falo assim, olha, eu sou chata, eu vou olhar para ver se sua unha está direita, se a sua roupa está ok, como é que você vai, me mostra, entendeu? E a gente conversa antes, se for preciso, a gente treina tudo para não dar errado. Pode dar errado? Pode dar errado. Porque, na verdade, a gente não sabe como é que vai reagir na hora do gravando ou do ao vivo, a gente não sabe como é que aquela pessoa vai reagir, você vai ficar muito nervosa, mas a gente tem o cuidado de lapidar antes disso. Voltando para o seu negócio, para a sua empresa, começou com necessidade, sem estruturação muita, né, mas hoje está indo bem. Está caminhando. Está caminhando. Qual foi o pior perrengue nesse processo? o pior deles, assim, cara, aquele que você olhou assim, vou desistir. Durante a pandemia, eu vi, fechou tudo, parou tudo, eu tinha clientes internacionais, inclusive, uma atriz da Angola, e uns... Ah, é, da Angola. Da Angola. Que legal. Selma Ponte. Que legal. E aí, assim, os contratos foram caindo, assim, um a um. Todos. E eu parei e falei, e agora, o que eu vou fazer? Porque está tudo fechado, as produções culturais não vão acontecer. E, na verdade, aí eu me voltei mais uma vez para o pequeno empreendedor, falei, eu vou começar a administrar cursos para o pequeno empreendedor, mas aquele pequeno do pequeno mesmo, que abre um pequeno negócio na varanda de casa, que não sabe. E foi assim, foi devagar. Ah, você conseguia suprir a sua necessidade financeira com isso? Não. Mas foi um recomeço, digamos assim. E o que foi mais gratificante, não era nem o lado financeiro, não. Era eu ouvir de pessoas, de senhoras, de meia-idade, falar assim, eu estava em um período de depressão, e isso também me ajudou. Eu comecei a fazer artesanato e fazer o curso com você, isso começou a me ajudar, eu não sabia mexer em nada, o meu filho que me ajudava, eu usava o celular dele. Então, se você consegue alcançar pelo menos uma pessoa e ver que conseguiu modificar, isso é gratificante demais. Não tem preço. Você precisa do financeiro, óbvio, todo mundo precisa, mas tem coisas ali que mexem lá dentro. Ah, sim, sim. Aquela coisa da massagem do ego, né? É. Todo mundo tem isso, todo mundo. Não tem isso, não, não tem massagem do ego de ninguém e tal. Tem. Todo mundo tem seu egozinho que eu assisto a massagem de vez em quando ali. É. Você recebeu assim, cara, meu trabalho está causando mudanças em alguém, está causando impacto em alguém. Todo mundo tem um pouco disso, sabe? Todo mundo tem. É importante. Para te achar, como é que a gente faz? É fácil, é fácil, fácil. Ó, no Instagram é só acessar arroba angel underline comunicação. É super fácil, gente. Lá tem um link do nosso site, tem WhatsApp, tem Facebook. Vocês não, é só localizar, é super facinho. Bacana. Angélica, é uma coisa que eu te pergunto também em relação a, a, preciso trabalhar com a gente, com a assessoria e tal. Você não faz assessoria de carreira, mas você tem alguém assim que você indica para as pessoas fazerem, e fala assim, não, essa pessoa aqui pode fazer a gente, a gente tem a sua carreira no todo. por exemplo, vou fazer a gente da questão financeira mesmo, que rola muito, que a pessoa não tem preparo nenhum de financeiro e tal, principalmente a pessoa que vem de periferia, que a gente sabe que não tem nenhum mesmo. Não tem. Vocês tem alguém assim que vocês indicam para fazer isso, para ajudar essa pessoa? Pretende, pretende, no futuro, é inserir isso no seu trabalho também? Na verdade, eu indico profissionais que já trabalham comigo, né? Ah, sim. Então, por exemplo, tem um contador que aí trabalha com essa parte financeira, que eu indico, a parte jurídica também, que quando comecei não tinha, hoje em dia tem uma pessoa que responde pela parte jurídica, então eu indico, porque é aquela questão que eu falei da parceria, né? Então, é fundamental, né? E todos esses profissionais com que eu trabalho, seja na parte contábil e na parte jurídica, são profissionais negros. Então, quando chega, ah, eu não faço gerenciamento de carreira, ok, mas qual profissional você precisa? Ah, precisa desse profissional? Tem aqui. Eu indico. É importante. É importante fazer esse movimento, é importante nós estarmos juntos, vem cá, sabe? Então, indico sim. Ah, muito bom. E qual o papel da comunidade no todo, assim, da sociedade em si para uma questão de auxiliar na carreira, ajudar o impulso na carreira de alguém negro, assim? Porque, meio que, fechando aquele mundinho aqui, é nossa turma, é nosso rolê, é nossa galera, a gente precisa dar uma ajuda aqui para essa galera ter esse apre na carreira dele. qual o papel da comunidade no todo, assim, nesse sentido? Você acha que é importante? Cara, eu acho que, primeiro de tudo, as pessoas, na verdade, precisam saber que ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos, uns precisam dos outros, sabe? Então, uma coisa, por exemplo, que me incomoda é, ah, se tem um artista branco aqui, 500 mil likes, se tem um artista negro, é 10% daquele like. não, sabe? É todo mundo, precisa estar nesse movimento também, a gente precisa, sabe? Não é só quem, de repente, está na novela das oito, está no topo. Nós temos aí diversos artistas que são maravilhosos, alguns com muita prospecção na mídia, outros não, então a comunidade é importante, na verdade, estar junto, agregar, sabe? Sozinho, ninguém caminha sozinho. Se eu não indico, se eu não estou junto, se eu não... Às vezes eu vejo postagens no Instagram, são pessoas até que eu não sigo, ou não conhecia e tudo mais, mas aparei ali, opa, apareceu para mim, peraí, deixa eu ver o que é aqui, isso aqui, entendeu? Para cinco minutinhos, sabe? Lê, vê o que se trata, curte, segue, entendeu? Indica para os amigos, eu acho que é esse o movimento, então é importante que a comunidade esteja juntos, sabe? Eu tenho um provérbio africano que eu gosto muito, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ter um alcance, chegar mais longe, você vai acompanhado, é mais ou menos algo assim, eu inclusive mando nos, quando eu fecho um portfólio, no trabalho naná, eu finalizo com esse provérbio, então é isso, sozinho dá para fazer? Vai ser muito mais difícil, então chega para cá, vamos junto, é isso. Como você se vê em cinco anos? Espero que viajando o mundo, conhecer outros que eu não conheço, vivendo única e exclusivamente da minha profissão, hoje em dia eu também faço assessoria para outras assessorias, que é uma coisa que eu não citei, então às vezes a assessoria contrata, não aparece o meu nome, mas eu sei que a minha assinatura está ali, escondidinha, então terceirizo, quero estar viajando muito, trabalhando muito, focada com profissionais negros, é um objetivo, então pode chegar, eu estou aqui aguardando, esperando vocês, é só vir. Angélica, muito obrigado, eu que agradeço. Chegou no fim aqui do nosso podcast hoje, muito bacana a gente ter aqui hoje, foi bem legal, entender um pouco mais do seu trabalho, da assessoria, o que funciona, como é que funciona na verdade, por que eu preciso de uma, foi muito bacana mesmo, muito obrigado, meu de verdade, obrigado por também indicar seus clientes, para falar com a gente, obrigado mesmo. Eu que tenho que agradecer muitíssimo, feliz foi esse contato que eu fiz, através das redes sociais, santa rede social, muito obrigada, muito sucesso, eu sou fã, estou sempre ali acompanhando, clicando, compartilhando, e é isso, vamos em frente, que a gente tem um mundo para conquistar. Exatamente, e aí quem nos acompanhou também, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal do Voz Afro, curta, compartilhe, comente nesse vídeo aqui também, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba podcast Voz Afro, no TikTok, arroba Voz Afro, e até a próxima semana. E aí,